E nós já procurando aqueles oito metros, vamos ver se a gente consegue Aqui é abundância de verde E o lago está bem pertinho daqui, depois das árvores aí Uma região bem turística E aqui é a marina E é parque estadual Muitos barcos E olha a placa, gente Bem-vindos aí da rua Estados Unidos Mais um estado, gente Olha só que beleza Toca, Nelson Toca Mais um estado Nossa mãe, o jabuti está voando Está voador esse jabuti Está doido E o lago ficou a longe agora E nós rodando pela planície Nenhum lugar Para a gente poder pernoitar Muitas gaivotas E garça preta Verdade Olha só que lindeza, gente É um monte delas Lá ao longe tem mais Olha a quantidade de garças Está sempre havendo no Rio Grande do Sul É, uma vez a gente passando no Rio Grande do Sul Na região dos Pampas Tinha muitas garças pretas Muito legal, gente Olha só a área Pegou reflexo E olha a placa Chegamos em Paris Então é isso, amigos caroneiros Sejam todos Bem-vindos a Paris E da Estados Unidos 533 habitantes 533 habitantes Segundo o Dalsic Os bois não contam, hein É, os bois não contam, gente Só pessoas E aqui uma igreja bem bonita Parece feita de pedra E aqui um pouco de Paris Já está bastante tarde E nós ainda Na procura dos oito metros Aqui é a casa da corte Correios Passaurinho saiu dali, gente E olha Mas ele saiu daí Acho que é o ninho dele Esse passarinho aí Parece filhote Nós estávamos vindo de lá pra cá Pela 89 Vamos chegar ali na ouvida Viramos esquerda Direita E vamos sair Em direção ao norte Depois Aqui arrumamos um espaço Bem grande Pra gente Para pra dormir Acredito que Não vai atrapalhar ninguém E ninguém vai nos incomodar Para sair daqui, né Já está estacionado Marilda já ligou o girador Para fazer uma carne assada Para a gente Para o jantos O almoço A unidade está aberto E estamos aí Pronto E é pra dormir Tem que pentear a sobrancelha O bigode A barba Sem ajeitar bem E o cabelo O cabelo está igualzinho O teto Bom dia Povo feliz Jabutizeiros Que acompanham o canal Jabuti Montrou rome Pelo mundo todo Bom dia Estou gravando Esse bom dia Aqui Para lembrar vocês E avisar Informar Na verdade Que aqui Onde nós dormimos Tem mosquito Perno longo Carapanã Cara Foi a primeira vez Nos Estados Unidos Que um mosquito Veio e mordou Meu braço Ontem E hoje Está tentando entrar Na janela Hoje Mais um Cara Não tinha visto Nenhum Até hoje Agora Encontrou uns bichinhos Para incomodar a noite Olha Ainda bem que aqui É bem lacadinho Bom dia Bovo feliz Vai falar bonito Né Ô voz doce Bom dia Bovo feliz Olha de novo Fala aí Rapaz Não Eu quero Eu quero falar Assim Que nós Chegamos num Estado Um Estado Que já faz Fronteira Com o Canadá Como que chama o Estado? Idarro É isso aí Gente Idarro Que tem Próximo de Mil e oitocentos Um milhão e oitocentos Mil habitantes E É um É o Segundo mais pobre Dos Estados Unidos Perdendo apenas Para o Mississipi É É Um Estado grande Bicho Parece Parece Pantanal Cheio de água Nas laterais Da rodovia E os gramados Que a gente vê longe Também Bastante Alagados E Muitas aves Gansos Com filhotes Garças pretas Marrequinhas Muitas aves Galinha d'água Galinha d'água E aí não tem Espaço A lateral Não cabe O jabuti Para poder fazer Uma parada Segura E ali o caminhãozão Vem fazendo poeira Uns animais Muito bonitos E nós chegando Em Montpellier E o Dálcio já Deu uma pesquisada No Ioverland Ele já encontrou Ponto de dumping Para esgotar a fossa E água Para abastecer a casa Gratuito Ponto Só não é permitido Per noite No local Vem no centro Da cidade Vem no centro Então Vamos lá Ver se a gente consegue E o estado É grande produtor De leite Carne de gado Lã Ovelhas Carne de ovelha E aí está o nome Da cidade E o trem O trem O trem de ferro Está aí Parado Bastante Vagões Tem um monte Vagões Já carregados Com barras De ferro Parece E aqui A referência O urso Está em todo lado É bonita E o estado Aqui já tem Fronteira com o Canadá Já está bem Ao norte Dos Estados Unidos Para dobrar A esquerda A minha Míria Aqui a escola Apareceu a igreja Mesmo Aqui tem outro prédio Está em Reforma Um prédio grande Bonita Bonita Cidade Aqui é um ponto turístico E é por aqui Paisagem Chiquitosa Aqui no centro Da cidade Gratuito Que aí as pessoas Evitam E os viajantes Que tem um motorhome Que tem algum trailer Que usam o descarte Na beira da rodovia Vai evitar de fazer O descarte Na beira da rodovia Que é uma coisa Não muito boa Mas que É uma realidade Na América do Sul Porque nós rodamos Na América do Sul Quase todas É muito Mas muito raro Você encontrar um local Para fazer o descarte Num esgoto Então a gente Normalmente jogava Na beira da rodovia Longe da cidade É muito chato Mas é a realidade Para quem tem motorhome Beleza? Principalmente no Brasil Ele não tem estrutura A gente viaja Mas não tem estrutura Igual aqui nos Estados Unidos Que é muito bacana E aqui é de graça Cara É muito chique Porque aí a gente sabe Que chegando aqui É público Você joga O seu esgoto ali Pega a água E deixa tudo limpinho Lava o local ali Beleza? É nóis O exposto de combustível Podia fazer isso Não custa nada Só deixar um cano De 100mm ali Que a pessoa liga o cano E joga fora Né? Fica a dica Tamo junto Vamos continuar viajando Para os Estados Unidos E compartilhando As diferenças Que tem por aqui Que pode ser usado Como modelo Bom aí no Brasil Beleza? Demo no paradigma Tomar o café da manhã Aproveitar E aqui tem um bar Que dá para a pessoa Vim jogar tênis Jogar basquete Né? Praticar esporte Aqui do lado Tem uma montanha gigantesca E aqui na época Do inverno Fica tudo branco De neve Como tomou no verão Ainda tem neve Hoje fez Um grau De manhã Né? E tomou no verão Hein? Beleza gente? Bem aqui É o local Nós paramos para fazer o dumping E agora vamos tomar um chimarrão E olha o pátio Gente Olha a estrutura desse país É chique demais Né? Uma coisa invejável Para nós brasileiros Quem tem vindo Nessa rodovia Nossa Tá complicado né? Mas aqui tá tudo chique Tamo junto Vamos seguir viajando Outro me encheu o puxo primeiro E depois vamos seguir viajando Aqui gente Como é útil Esse caminhete Estou esperando para fazer o dumping Para jogar a fossa dela Do porta-pote E ali Tem mais quatro Muito útil o serviço Como aqui é uma brilha Que passa muito viajante Então É muito útil Muito bacana Muito utilizado também Imagina quanto A menos de sujeira Fica a beira de estrada Né? Bem limpinho Amigos caroneiros Eu dei uma paradinha aqui Para mostrar para vocês Essa paisagem A agricultura Sendo plantada aqui E as montanhas do lado É chique demais Vamos tirar o capricho De frear o jabuti Parar aqui do ladinho Para a gente mostrar para vocês Essa parte aqui Está aberto aqui Por causa do carro Está torto O carro está assim Na pirambeira aqui Não parece Mas está bem torto Mas olha só que paisagem Gente Olha o feno Aqui do lado Olha aquelas montanhas Gente Que não é uma paisagem De... Descanso de computador É muito chique Chique demais Da conta E aqui Estão tudo plantado Já Dentro de um vale Muito bonito E agora Bora seguir a viagem Liberar o espaço aqui E nós estamos Em Sodasprings E aqui A casa da corte Aqui de Sodasprings Como sempre Prédios imponentes E nós chegando aqui No Geyser Park É um geyser Que já de longe A gente enxerga O amarelão O ingresso Pelo menos pela página É gratuito Amigo Já vou dizer Nós chegamos aqui Onde tem O jogo Do Geyser Aqui Ele é um buraco Só pela informação Mas nós vamos Lhe ter a dúvida Ele ora em hora Ele dá A gorfada De água Então vamos Lhe conhecer Beleza Chapéu na cabeça Já no jeito Para nós poder Encarar o sol Ali fora E o vento Bem refresquinho Mas nós vamos lá Compartilhar a imagem Com vocês aqui De um geyser Aqui na cidade Pegaram vários Turistas ali Ou moradores Da cidade Não sei Ali ó Então tudo Na expectativa De que O bichinho Vai jorrar Ó Então Chegamos na hora Temos que acelerar Para ir lá Para não perder Que depois Falta aqui uma hora Bem que nós temos tempo Se nós perdermos aqui Daqui uma hora Nós estamos ali Firme e forte De plantão E olha gente Não é que o jato Saiu Bem que o povo Já sabia o horário Que ele ia jorrar Olha vai bem alto Nossa A altura E olha lá gente O jato É bem alto E o bonito no banheiro E o bonito no banheiro Toma Que chique Olha só que chique Gente O jato é gigante E é de hora em hora Quando a gente chegou Estava só um pouquinho De água Gente Que show Já fui no banheiro Fazer um xixi Quase perdi Olha está diminuindo Não Não Aumentou de novo Que lindo Que lindo É de hora em hora Muitos turistas Vêm até aqui E não conseguem ver Porque não sabem Que é de hora em hora Ainda bem que a gente Viu a observação Na página Um comentário Que alguém colocou Que muitos passam E nem veem o jato E o pessoal Está se retirando ali Porque a água Com o vento Vem por cima Das pessoas Olha só Que lindo Que lindo Jato é gigante Dá o que De altura Dá o certo É uns 20 metros Quase 20 metros No mínimo É Chique demais Da conta Olha Aumentou mais ainda Au Olha a altura Dá uns 30 metros quase E está diminuindo É muito alto O jato Lindíssimo Olha Obra da natureza Nossa Subiu mais ainda Que lindo Um cho É nóis Um cheiro de enxopo Aqui Um cheiro de fogo podre Por isso que os povos saíram E fora que respinga Neles ali Está vindo até aqui O respingo É mesmo E olha A coloração Da rocha Onde vai se formando Porque a água Escorre por cima Que lindo Olha Com o jato A água escorre Tudinho por cima Lá no fundo Formando até Cascadinha Show Bem na hora Chegamos bem na hora E dura tempo Eu achei que era só Uma gorfada Só E ele já parava Mas está diminuindo Parece Tá Não sei não É muito lindo Gente Olha a quantidade de água Em cima Olha Olha A altura que foi Mais alta ainda Olha a quantidade de água Que joga por cima E fica colorida Tipo aquela ponte inca Lá na Argentina Argentina É Lá na próxima A Concagua Maranhinha Aquele Maranhinha Nossa Mas é muito lindo Ia ser rapidinho Só uma gorfada E já ia acabar O volume de água Corre o tempo todo Aquela água ali E agora Começa a ser Juro todo Olha O geyser Gente Olha Que lindo Muito mais água Saiu até por cima Daquela parte Dourada ali Cara É muito chique Demais Gente Valeu a vinda Para cá A gente está Meio na dúvida Porque depois Pelo mapa Que a gente tinha olhado A gente teria que voltar Trinta e duas milhas Para pegar a estrada No sentido Do Yellowstone Mas valeu a vinda Sim E agora A gente chegando aqui Viu que tem Uma outra estrada Que interliga A estrada Que a gente estava seguindo Então a gente não vai Nem precisar retornar Não vai repetir a estrada Gente Esse é o famoso Espetáculo gratuito Da natureza É incrível É uma Como fala É um É algo que no Brasil A gente nunca viu É no Não existe Até onde a gente sabe Não existe É geysers no Brasil Não Tem o jogo Lá no Nordeste Mas é poço Que foi furado É poço Que foi furado Na exploração do petróleo E sai água termal Isso aí Mas não jorra assim Não Mais de 5 minutos Que está o jato Bem alto Muito chique E vocês viram na imagem Quando a gente chegou Era só Um pouquinho De água saindo É Agora cobriu a rocha Todinha Virou o vento A altura que vai É muito chique É todo Um geyser Gente Isso é chique demais Nunca vi um tão alto Assim Primeira vez na vida Nós fomos no geyser Lá no Tátil Lá no De ver a altura Caramba Caramba É show Muito lindo Um espetáculo Da natureza Mesmo E nós chegamos Bem na hora Que coisa linda Tá bem que nós vimos com o tempo Que nós ia ficar aguardando Aqui de guarda Ficar de guarda Aqui só olhando Esse espetáculo Maravilhoso Ali Muito lindo Olha o cheiro de chufre De volta Cheiro de ovo podre Então Ela bate Na Lava Lá na profundidade Junta a pressão E de hora Em hora Ela enrola Chegou aqui de novo O jato de água Mas é muito lindo Que show E nós aqui De camarote Né Assistindo dentro de casa Ó Parou porque Não deu tempo nem De descer lá Para olhar Estão vendo aqui De dentro de casa Mesmo Chique demais Tem mais ou menos Oito a dez minutos Já que está jorrando a água E achamos que ia ser Uma jorrada E parava Não Olha o tempo todo A pressão Como fosse uma bomba Empurrando uma água Num poço artesiano Chique demais Um cheiro de chufre Cheiro de ovo podre Normal Várias fontes termais Que a gente foi tomar banho É esse cheiro de ovo podre Mas é muito chique Gente Obrigado natureza Obrigado a Deus Né Pela coisa tão linda Minha filé Ó Já foi lá fora Para ver de pertinho O negócio Ó E coisa linda Mas é bom demais Coisa chique Ih Nem vi que acabou 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 Ó lá Pronto Olha só Olha como fica o normal Gente Ó E ali é o normal Ó Agora só daqui Uma hora Que vai voltar A teia de novo Novamente O Geyser Chique hein Nós estamos de Tranquilidade aqui E vamos ficar aguardando Que massa né Muito massa Não Agora daqui Uma hora Segundo informações Por isso que muito turista Chega e vê só aquele pouquinho De água saindo E vai embora Nem vê o show E nem vê o show E nós privilegiados Privilegiados Chique demais Muito legal Agora o povo Vai tudo embora E como a gente sempre Comenta nos vídeos Nossos aqui Pessoal A gente não faz planejamento Não faz nada A gente vai simplesmente Indo O que tem pela beira Da rodovia A gente para Aproveita Quando a gente dorme Igual dormimos Na noite passada Aqui próximo Antes de fazer o dumping Ah inclusive Aqui nessa cidade Também tem dumping Gratuito E água gratuita Tá Também tem dumping É onde joga fossa Beleza Dos motorhome Marilda pegou de manhã O celular E foi ver O que tem de turístico Aqui na proximidade Ela encontrou isso aqui Nós viemos aqui Para ver Mas assim A gente não faz Para planejamento Vamos em tal lugar Como muitos Uma grande maioria faz Então esse é Um esclarecimento Que a gente deixa Para todos vocês Que é assim Nós estamos indo agora Em direção ao Yellowstone Né O nome do parque nacional O primeiro parque nacional Do mundo Muito lindo Nós estamos indo Nessa direção Não sabemos Quando vamos chegar Nem por onde vamos chegar Nós exigimos Segunda ou terceira vez A rodovia E estamos aqui Já nessa cidade Beleza Então assim A gente vai indo Vai chegar lá no Yellowstone Um dia Não sei quando E vamos para lá E depois de lá Nós vamos para o Canadá E vamos sair no Alasca E vamos chegar lá Na Alasca Quando e por onde Não pergunte Que a gente não sabe Nós vamos passar por onde Que cidade Não sabemos Estamos indo Beleza E está convidado A ir junto com a gente Descobrindo Esses mistérios Esses detalhes Esses curiosidades Que tem pelo mundo Beleza E cada coisa Mais que outra Igual a esse Geyser Aqui É nós Estamos juntos E aqui Nós estamos parados Passa a linha Do trem Bem aqui Na beirinha Tem os armazéns Alicilo Tem um espaço Bem grande Para as pessoas Ali é o Espaçamento Oficial Que é feito Asfalto Calçamento Já botei Broto Está aqui Nós dando Essa liberdade Né Nas paradinhas Aqui agora Aproveitar E editar Um vídeo Que aqui É bem tranquilo Cidade bem interior Bem pequenininha Aproveitar E editar Um vídeo E depois Ficar apreciando Novamente O Jorro Do Geyser Aqui Beleza Tem até mesa Ali para sentar Para fazer piquenique Aí se a gente Animar Nós vamos filmar Mais um pouquinho Do Geyser Se não Ficam essas imagens Valendo já E nós vamos continuar Assistindo pessoalmente Aqui Beleza Brotoalhada É nóis Chique hein Olha só Olha o aguaceiro Que desce aí Que cheiro forte De ovo podro E aqui tem A explicação O Ronenley Que é muito grande E olha Milhares de anos Para fazer essa formação De minérios Que vem saindo Do fundo da terra E vai se aglomerando Aqui Chique né Que vira Essa cor Por causa Dos minerais Que vem junto Com a água Lá do fundo Do mundo Menino Eu na empolgação Para que ter Meu chapéu Lá O sol Está queimando Queima hein O vento bem Freestinho Bem gostoso Mas O sol Menino Ultravioleta Aqui Ele vai na escala De 0 a 10 Ontem Estava 9 Só tenho noção Do quanto Isso queima Arroia Fica Chega Baby Depois O rosto Fica pegando fogo Depois Tem que pegar o chapéu Esqueci Eu vou aqui Onde saiu O gênesis Onde corre a água Muito massa E aqui o detalhe Uma madeira Toda Cheia de mineral Muito doido Olha só De tanto Que evapora Dali Quando jorra E cai Aqui E vai ficando Essa camada Virando uma pedra Uma rocha Outra Da madeira Muito Massa Tem um banco Para o nego sentar E aqui do lado É o cemitério Da localidade Onde descansam Muitos corpos E as almas Estão por aí Né Ou no céu Massa né Muito massa Muito Olha É uma coisa Surpreendente Ainda bem que eu vi Na informação Na verdade Foi um comentário De uma pessoa Que veio E falou Que muitas pessoas Vem e vão embora Sem apreciar o espetáculo Porque não sabem Que é de hora em hora Que sobe O jato Mas o jato Sabe tudo Rapaz Não É louco Vão iluminante ali E como já não bastasse O show do geyser Rodeado de montanhas Ainda Nevada Mesmo agora No verão Gente Olha Muito massa E aqui a formação Provavelmente Na boca de um vulcão Né Que Deixou O buraco Um resquício ali Que onde brota a água Uma fenda Né Onde brota a água E agora Aqui no mirante Oficial Onde dá de ver O jorro Que é a favor do vento Por enquanto Nesse momento Foi feito Um direcionamento Lá Onde a água Vai direto Para cima Né Para ir mais Concentrada E o geobotir Ficou lá embaixo Bruto Não sair do sol Que está muito quente Gente do seu O outro violeta Aqui é brabo Ali está o mirante E aqui Do outro lado Olha a formação De mineral Que forma Isso aqui Entre Milímetros E milímetros Por muito pouco Muito tempo Na verdade Imagina Quanto tempo Para formar Isso aqui Então é proibido Jogar Sujeira Nas vezes E também pisar Ali A multa É De 500 dólares Amigos Jabotezeiros Só Nós chegamos Naquela hora Aqui Faltava Mais ou menos Uns Cinco minutos Para uma Da tarde Começou a jorrar Né Agora São Três Para as duas E estamos De olho Quero ver Pegar o bicho Começando Garfada Ali Vamos ver Se é verdade Se dá uma hora Mais ou menos Vamos precisar Filmar Aqui Para A gente Pegar O povo Está Tudo De olho Lá Chegou Outra galera De olho Vamos ficar De olho Também Ali está O normal Dele Do dia Todo Nos intervalos Onde ele Jorra Né Então Fica Assim Beleza Ainda Vamos comparar Agora O bichão Como você Viu Na imagem Anterior Tem Uma Galera Nova Ali E Está Chegando Mais Um Monto De Gente Para Poder Apreciar Começou Do nada Você Estava Gravando Não Perdeu O segundo Perdeu O início Estava olhando A mulher Bem na frente Ali Mas Liga Só E a Grossura Do jato O volume De água É muita Começou De novo Duas horas Certinho Uma hora Depois Praticamente Uma hora Depois Deu Acho Que Era Uns Três Minutos Para Uma Da Tarde E Agora Duas Da Tarde Começou Novamente Horário Local Muito Chique E Agora Está Ali Tudo Facil Tirando Foto E Mais Uma Galera Novata Ali Tudo Apreciando Show 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 Natureza O Cinco Sincronizado De Hora Em Hora Ele Jorra É Muito Chique Lá No Tátil Tem Alguns Que Jorra De Hora Em Hora De Meia Em Meia Hora Outros De Minuto Em Minuto Vou De Dia Em Dia Valia Bastante Esse Aqui É De Hora Em Hora Estou Aqui Acompanhando De Nouve Olha Que Chiqueza Coisa Linda Olha Dura Olha 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 Tem Água O Vento O Vento Está Forte Muito Alto Muito Ó Prontaiada Não Resiste Não Para Uma Edição Do Vídeo Ali Vai Ter Vídeo Amanhã Vamos Caprichar Para Seguem Terminar O Vídeo Para Postar Amanhã Para Vocês Beleza Não Isso Daqui Claro Vai Lá Detrás Não Esquece Que Tem Um Delay No Canal Eu Vou Ali Pertinho Para Ver Se Eu Escuto O Barulho Do Giz Ah Vamos Pegar Image É Beleza E É 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 Começou! Começou! Massa, ó! Ó! É nóis, hein! Brota aíada! Tenho a oportunidade de pegar um fragrante desse! É nóis! Tamo junto! Deixa o like se gostar! Se não gostar, obrigado por estar acompanhando nossa viagem aqui por Idaho, Estados Unidos da América! Pronto! Tá registrado! Agora vamos nos organizar para seguir viagem aqui, ó! Paran! É nóis, ó! Chico, hein! Um monte de vagões baratos e os trilhos! E ali a indústria da Monsanto, gente, ó! Grande produtora de insumos agrícolas, defensivos... E aí mesmo tá fruxo! É! Só aí mesmo! Maravilhoso! É gigante a planta aqui! Música O xerife parou agora aqui! E tá vindo aqui a década montando a 40 por hora! E a estrada aqui é 55! Música 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 Música